Música Eu vou com muita saulagem naquele bairrinho Onde a gente dançava e agarradinha Onde a gente pisa é pra sarassar Você bola pelo cabelo no vestido rodado E aquelas anáguas são tão esclavadas E você se sentava só pra te mostrar E tu e a gente dançava, eram três, quatro ruas Eu era a rosa, você era as uvas E eu sempre querendo teu beijo voar Depois que você se esquivasse, eu tinha certeza Onde o meu baile, o meu planeta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava, a cabeça me puxou Eu me alertava e olhava o seu rosto Dentro do corpete, quero pular Eu todo cheiroso a marcar, sem você a janela Eu era o menino, mas fazia o papel O homem tem a nível, só pra me guardar E tudo que a gente dançava, era três, quatro ruas Eu era a rosa, você era as uvas E eu sempre querendo teu beijo voar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza A peruá já existia, mas nem se falava Com medo que o velho pudesse acordar A peruá já existia, mas nem se falava Pois os meus conselhos que tua mãe te dava Tinha uma peresia, só depois de casa E tudo que a gente trazava, era três, quatro ruas Eu era a rosa, você era as uvas E eu sempre querendo teu beijo voar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no meu baile, a minha lareta Aquele mundo bonito ia me abraçar